A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já voludiste, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Imaginemos a reação dessas pessoas que escutam Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Pensemos na confusão na cabeça daqueles homens que discutiam com Jesus e pediam provas, pediam uma declaração a respeito da sua identidade. É como acontece nos nossos tempos, pedir o documento de identidade. E ele, que responde com toda sabedoria, não dá para mostrar um documento, uma declaração por escrito. É necessário apostar tudo nele. É necessário identificar-se com aquele que é pastor e identificando-se com ele, acreditando seriamente na sua palavra, na sua presença, estar dispostos a segui-lo. E ao segui-lo, fazendo parte do seu rebanho, nós ajudamos a ampliar os horizontes, os limites deste rebanho do próprio Cristo. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto